Fala galera do canal, estamos aqui hoje na Honda Está ali o nosso René Black Já me apresentei aqui uma vendedora, né? Uma moça que tem aqui E vim conhecer o novo City Vou mostrar aqui a vocês Tem um City hatch ali, eu vou dar uma palinha por lá, né? Enfim, espero que goste do vídeo Sou de Quixadá, meu nome é Brito Almeida Tem um daily vlog, que eu filmo o meu dia a dia E temos um René Gay de longitude diesel 40 mil quilômetros Temos um S10 vermelho a 25 mil quilômetros 2017, High Country E vamos lá Que ano é esse? Novo, né? 22, né? Claro É, 22, é que achar Tá bom Quanto é ele? Ele é 320 Esse aqui é a altura, é 127 É o mais top? É, é o mais top Tá bom, vou mostrar aqui Galera Graças a Deus as concessionárias estão me recebendo bem Aqui Eu achei Esse aqui é alto, né? Legal Será que é híbrido isso aqui? Será que é bateria aí embaixo? O banco é Lembrei até do 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 Commander, né? Ele é só o banco assim no chão Enfim, deixa eu sentar aqui logo no passageiro Eita A menina mandou uma chave aqui de presença Tem esse Black Piano Tem um botãozinho aqui Tá aí, ó Partida remota Abre o porta-malas Trava o carro e Destrava e destrava, né? Ah, galera Eu gostei desse volante, ó Bonito Eu não gostava daquelas bolas Tinha umas bolas redondas, né? A Honda Ela mudou, ó Permanece em faixa Deixa eu chegar lá no outro lado Bora ver se o botãozinho aqui acende Não acende, pessoal Hoje é só a Volkswagen A Caoa Pra quem não sabe Significa Carlos Alberto Oliveira Andrade, né? Caoa É a iniciais E Vamos voltar aqui o carro Deixa eu sentar do outro lado Tem um Black Piano aqui Um cromadinho Uma saída bem legal Cromada aqui Um atuído Não elétrico lá de cá Tem um side airbag aqui Aqui em cima não tem o emblema, né? Não sei como é que é Se é só aqui mesmo Ó, solera iluminada Ó Tá bem branquinha, pessoal Porque a câmera não pega Deixa eu ver aqui se eu fecho é pouco Temos aqui a partida remota Tem que travar e apertar, será? Pegou Retrovisor fechou quando travou Desliguei o carro Retrovisor abre Ó, gostei, gente Chique, viu? Pneu aqui Honda É... Redstone Sempre tá de cabeça pra baixo Essa marca 185-55-16 Tem um plásticozinho aqui Só num pedacinho de baixo, né? É test drive, né? Tá com a terrinha ali E... Bora ver o porta-malas Tá emplacado Honda City Aqui é a Honda Nova Luz Viva o sonho do Honda Bem legal aqui Bem... Bem encarpetado Está aqui de freio Nomezão City aqui Com tapetão de borracha Com três dedos de altura Vem aqui, levanta-se aqui Pneu temporário Bem grande, ó Tem muito espaço aqui pra dentro Ó De lateral dele Vai até... Vai até o fora mesmo E a câmera é muito escura Mas é muito top aqui essa luz Não vou fazer test drive não, pessoal Que eu quero filmar muito o carro hoje Já são... Três horas em ponto Papo de sempre, né? As notificações Gente aí chamando Quero filmar aquela frontier Quero ir na Newland Quero ir na... Ó, galera Quando o... A porta traseira Com o mesmo acabamento Da frente, ó Ó De couro mesmo Saída de atrás E aquela lá Não sei como é que abre É a 12V Aquela redondinha Achei, ó Aqui gira toda Aqui normal Branco Não é muito peludo Não é assim Não é nada de alcântara Mato-falante ali embaixo Aqui dentro Cabe só a latinha mesmo Uma coisinha Tromado também Tuita aqui em cima O iPhone Ele clareia na hora, né? Esse aqui tem uma... Ele dá uma escurecidinha Mas enfim Tô gostando da câmera Aqui Cabideira E desce suavemente Aproia braço aqui Aproia braço com dois Dois porta-copo Não tem aquela janelinha aqui, né? Pra espiar ali atrás Tá aí o revisteiro E bora fazer aqui a frente Pra gente finalizar O preço é 127 Motorização Não sei Qual é o motor dele? Qual é o motor dele? O motor dele é 123 É 123 cavalos 1.5 É o preço do carro 123, né? Não, ele é 127 127 E o motor é 126 É o motor é 126 cavalos 1.5 Pois é Mas faz a média de 13 Uma cidade 13 uma cidade? É híbrido? É híbrido em metro É não A roda não tem híbrido É que eu vi o banco ali Tão alto na... É, nem é híbrido Nem é tudo É Aspirado Pareceu até uma bateria embaixo O banco ali É, bem alto, né? É 127 cavalos 126 mil Chave de presença, né? Já vi Do retrovisor fecha Os bancos não elétricos Nenhum Aqui na frente Claro que tem mais botões Bora entrar Ó, iluminado Tá bem show No chão não mostra nada Pelo menos tá claro aqui Aqui é maior um pouquinho Cabe uma garrafinha E umas coisinhas Todo carro podia ter o carpete dentro Largura aqui é dois dedos Assim, ó Ó, entra três Aqui é black piano Tem um touch on ali O que é aquilo ali? Será que é da concessionária? Como é test drive? Deve ser alguma coisa Alguma coisa de segurança Medidor de velocidade Não sei É... O banco aqui também é alto Aqui dentro é um corinho Ó, podia ser mais macio Um pouco Aqui dentro Parafuso aparecendo Nada de USB Nem compartimento refrigerado Eu tô com uma máscara aqui Pessoal E tô muito suado Desculpa aí qualquer coisa Aqui eu gostei Que é um pouquinho plano Mas ele cai de uma vez Não sei se tem luz Tem que ligar o motor, né? Aparentemente não tem Deixa eu ligar aqui Ó, gostei da animação Não tem luz Olha como é legal, ó Deixa eu ver se eu consigo aqui E apagou Tinha um desenho do pneu Açãozinha é boa Tem de ligeira Muito bom Uma corzinha azul O ar-condicionado Deixa eu... Não sei se eu liguei ele aqui Deixa eu ligar ele aqui um pouquinho Porta-copa aqui na frente Gostei Tem um porta-bibretinho aqui Dois USB tipo A Outro carregador lá redondinho Black piano Tem um modo aqui econômico É uma zona só Digital, ó Bem gostoso, viu, pessoal? O cliquezinho do botão Pronto É... Farol automático Retrovusão eletrocrômico Tomara que seja No botãozinho E vai ser, ó Gosto muito disso aqui, galera Esse 10S Não tem luz aqui desse lado É... Não tem luz também Aqui é um plástico Tem o airbag aí na coluna Tá ali a tweeta Aqui A farol automático O limpador automático Também Aletas Os botões É bem legal, né? Muito botão Como eu disse Eu não gostava daquele botão redondo Tirar meu pé aqui do meio Que tá muito feio Aqui a casinha Volume mais Mas eu gostei, viu? Foi um dos volantes mais bonitos Que eu já vi Aqui o airbag O rondazinho cromadinho Com relevinho aqui Entrando, né? Ó O vão do polegar bem grande Com couro Linhas Gostei, viu? Foi um dos volantes mais bonitos Que eu vi Black piano aqui Como eu disse Atende a ligação Desliga A Siri Aqui muda pra rádio Fica em drive Volume mais e menos Aqui deve ser o menu Do computador de bordo Ah, vou ligar o carro pra ver Aqui tem um Uma espécie de mousezinho Uma rodinha, né? Aqui o piloto automático Mantém a velocidade Mantém a distância Segura na faixa sozinha Legal o desenhozinho aí, né? E... Aqui o circulador Já vira, tal, tal Vou mostrar o painel Pra finalizar o vídeo A partida é aqui Regulagem de força do painel É... Vou ligar aqui de novo Ó, tá pedindo ali pra Pisar no freio Ligar o motor Um ok aqui Tem uma lua aqui Deve ser iluminação Deixa eu fechar essa porta, pessoal Pra parar aí esse Aqui não vou mostrar não, né, pessoal? Não tem a IFAI Não tem aquele sistema tipo da... De SOS Com CES Internet, né? A Honda ainda não tem, ó Isso aí É ligeira A central Aqui o home Rádio Eu gostei, viu? Não gosto muito dessa cor azul, não, né? Não era fã Por causa daquele Ford Território Que eu via na internet Mas essa aqui tá bem legal Bluetooth, ó Ó a velocidade, ó Olha isso, ó Foi a mais ligeira que eu já vi, viu? Olha aí Muito rápida E tá aí Vamos ligar aqui Só pra gente ver Aqui o layout Olha, galera Os ponteirozinhos Parece de verdade Será? Não, não é de verdade não, viu? Gente Deixa eu aproximar aqui a câmera Pena que o reflexo aí não vai deixar, né? Mas Vou colocar o cinto Tá ali o carrinho desenhado, né? Todos os cintos avisa Tá ali o desenho da fivela Tá aqui o botãozinho que eu falei, né? Que tem aqui no volante, ó Deixa eu ver Não tá mexendo Tá aí o tanque de combustível Tá aí a velocidade Cara, parece um ponteiro Que lindo o painel, viu? Tá vendo o desenho da fivela Os detalhes Deixa eu ver como é que é esse aqui Ah, é pra dentro Aí tá ali porta aberta Deixa eu aproximar aqui de novo Ó, porta aberta Personalizar Que legal, pessoal Muito bacana Pena que eu não vou abusar aqui da vendedora Nem do pessoal, né? Já fizemos aí nossos 13 minutos Não, galera Parece Esse daqui é de verdade Ó, eu tô vendo o ponteiro Deixa eu ligar de novo o carro pra você ver É, ó Tá aí, ó Tá vendo o ponteiro aí, ó Aí o daqui é digital, ó Deixa eu ligar de novo o carro Ah, tá aí, ó Tá aí a telinha Tá vendo, ó Daqui pra lá É metade digital E metade analógico Carregador de indução Eu não vi E é isso aí, galera Deixa eu só dar uma distanciada aqui Pra gente finalizar o vídeo Esse foi o Honda City Espero que tenha gostado aí do vídeo Meu Instagram é Brita Almeida YouTube Tudo junto A loja aqui vocês já viram Nova Luz, né? Esqueci do nome Obrigado aí a loja Tá aqui um Um City Hat Vinho E tá aqui um preto, ó Aí tem um HR-V Que a gente já andou O doutor tinha um Enfim Deixa eu dar só uma circuladinha aqui Tem dois HR-V ali, ó Não vou fazer um vídeo deles Individual não aqui Temos vídeo 11 horas 18 horas e 23 horas Todo dia, pessoal Obrigado Valeu Tchau, tchau Tá ali a vendedora A menina que atendeu nós aí, né? Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau